Um decreto publicado ontem pela Prefeitura de Cuiabá permite a retomada das atividades turísticas nos atrativos naturais da região, como no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Porém, os passeios só serão permitidos mediante acompanhamento de guias de turismo. E para evitar a propagação da Covid-19 em Cuiabá, o documento determina o cumprimento das medidas de biossegurança necessárias, como o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, o uso obrigatório da máscara de proteção, aferição da temperatura corporal e utilização de álcool em gel 70%. E é isso, pessoal! E é isso, pessoal!